E se o amor fosse pra mim, e se o amor fosse pra mim, não viveria a lamentar seu desamor. E se o amor fosse pra mim, você tem sido tão ruim, você tem sido tão ruim, e a ternura que eu lhe dei, de coração, ninguém no mundo vai lhe dar. Vou por aí a procurar, vou por aí a procurar, alguém que possa me entender, sem magoar. Meu coração não quer ter nada, eu sem você só sei chorar, eu sem você só sei chorar. Eu não seria infeliz, sofrendo assim, se seu amor fosse pra mim, e se o amor fosse pra mim, não viveria a lamentar seu desamor. Se seu amor fosse pra mim, se o seu amor fosse pra mim.